Oi Isa, eu sou a Elô e esse aqui é o... Guilherme. Guilherme, é meu neto querido. Então, a gente quer te agradecer, porque eu coloquei em prática aqui aqueles combinados que você falou. Também o respeito com... Ih, a Brica trabalhou no nosso vídeo. O respeito com a criança quando ela tá assistindo um vídeo, quando ela tá vendo um desenho, né? Então, aqui em casa tá legal, melhoraram as coisas, a gente combina assim. Olha, daqui a cinco minutos nós vamos fazer isso, ok? Tá combinado? Sempre perguntando isso. E aí eu levei também essa proposta pra minha sala de aula, aliás, pra minha sala de recursos que eu trabalho com alunos especiais. E lá também eu levei um relógio despertador e eu paro pra despertar esse relógio determinado tempo, que é quando ele me solicita alguma coisa que não tá no planejamento, que não é hora de fazer aquilo que o aluno quer. Aí eu falo, então, tá bom, deixa o relógio despertar que nós vamos fazer isso. Enquanto isso, a gente vai terminando a atividade. Pode ser? Tá combinado assim? Tá. Aí as coisas vão fluindo melhor e a gente fica mais calmo nessa aflição do dia a dia, nesse corre-corre. Um beijo pra você. Tchau. Tchau.